E por mais que a gente fale aqui, cuidado, olha, novos golpes, parece que os golpistas vão se atualizando, eles vão buscando aí uma brecha para tentar aplicar golpe em outras pessoas. Diariamente a gente fala de golpes, os mais diversos, e eles estão sempre aperfeiçoando para tentar nos pegar. E um desses possíveis golpes, infelizmente, estão mexendo com alguém que está em vulnerabilidade, porque são pessoas já de idade. É isso que o Rafael Rodrigues vai trazer mais detalhes para a gente agora, porque é um golpe da prova de vida, é isso. Os aposentados, pensionistas, eles têm que provar que estão vivos. Por quê? Por causa de outros golpistas que agiram lá atrás, ou continuam agindo, o INSS determinou essa prova de vida. Mas os golpistas agora estão usando essa prova de vida para aplicar outros golpes em cima de nós, ou em cima dessas pessoas idosas. Conta para a gente como que está funcionando isso daí. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Sandro, de volta aqui. Exatamente, né? Os golpistas, eles cada vez se aprimoram mais, como a gente sempre diz aqui no Primeiro Impacto Interior. Agora, o próprio INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, ele emitiu um alerta para que todas as pessoas que sejam aposentados ou pensionistas, segurados pelo INSS, tomem muito cuidado. Por quê? Os golpistas estão agindo de uma forma um pouco mais com contato com as pessoas. Eles estão indo até a casa das pessoas para se passarem por agentes do INSS e aí tentar realizar a prova de vida ali com a pessoa. Eles chegam até a casa da pessoa, ainda não se sabe como eles obtêm aí o endereço dessas pessoas que são aposentadas ou seguradas pelo INSS. E aí eles começam a fazer diversas perguntas para a pessoa, sempre de cunho ali social, para saber sobre faixa de renda, documentos e tudo mais. Também pedem documentos para essas pessoas e aí acabam ludibriando a pessoa e, de certa forma, o benefício dessa pessoa acaba indo parar na conta de algum golpista. Então, o INSS recomenda, o principal alerta, você recebeu alguma pessoa se passando por agente do INSS, primeiro, nenhum agente do INSS irá até a sua casa e também nem por ligação telefônica. Então, tome muito cuidado. Recebeu uma pessoa dessas, desconversa, dispensa a pessoa e faça a denúncia. É muito importante denunciar, você pode fazer a denúncia de três modos. O modo mais comum, ligar para a polícia, 190, ou você pode denunciar no site gov.br barra fala br ou pelo telefone 153. Para caracterizar que isso é realmente um golpe, o INSS completa, né? É que desde 2023 a prova de vida é de responsabilidade do próprio INSS e também até o final deste ano estão suspensos a falta de pagamento por deixar aí de levar a sua prova de vida. Então, se você recebe qualquer benefício ou aposentadoria do INSS e tem medo que seu benefício ou a sua aposentadoria seja suspensa, pode ficar despreocupado que isso não vai acontecer até o final de 2024. Se você quiser fazer aí a sua prova de vida por conta própria, existem duas maneiras. A primeira é pelo aplicativo do meu INSS ou então você vai até o banco onde você recebe o seu benefício e faça lá a sua prova de vida. Geralmente, os bancos pedem para você fazer um cadastro de biometria. Então, recebeu alguém na sua casa ou ligação de alguma pessoa se passando por a gente do INSS? Não atenda, dispense a pessoa, desconversa logo e já manda a pessoa embora. É o alerta que a gente faz e essa prova de vida aí que é uma burocracia burra do INSS. Agora, amenizaram aí, estão pagando os salários, mesmo de quem não fez, mas é uma burocracia burra isso aí. Porque quando a pessoa morre, o sistema é atualizado com os cartórios. E os próprios cartórios que emitem aí o atestado de óbito, tem que comunicar ao INSS. Hoje, com a informatização que a gente vive aí, tem que ir lá provar que está vivo. A gente já viu no passado vários idosos aí tendo que ir lá, né, sendo levados, carregados no colo quase pelos parentes. Pelo amor de Deus, né? Já recebe uma miséria, ainda tem que ficar provando que está vivo. Pelo amor de Deus, por causa de golpistas que agiram aí. Que absurdo, não é verdade? Vocês não acham também? Ah, para com isso, que provar que está vivo. Vocês que tem que provar que a pessoa não está viva. Vai lá no cartório, é tudo informatizado. Minha mãe, quando faleceu, Rafa, no dia seguinte o INSS já cortou a aposentadoria dela. Inclusive, ficou com um valor lá que ela não tinha, estava prestes a receber, não recebeu. Ficaram lá, falaram, entra na justiça para requerer. A gente era um valor mínimo e nem era esse nosso objetivo, estava a dor pela perda da mãe. Dinheiro vai ficar aqui, vai ficar aqui. A gente não vai levar nada, é um absurdo isso daí. Oi, INSS, acorda. Valeu, Rafa.